5, 4, 3, 2, 1. Olá, meus amores, boa noite. Estamos ao vivo e a cores e hoje temos membro do canal de aniversário, é isso? É a Cíntia Campos? Ah, meus amores. Deixa eu fazer a Mary. Happy birthday to you. A Mary saiu dessa hora, assim, ó. As cinzas de Mary, sei lá, se queimaram Mary, o que fizeram, entendeu? Comigo, cantando. Happy birthday to you. Happy birthday to Cíntia. Happy birthday to you. Saúde, paz, caminho de vitória, Cíntia. Opa, temos bom burro, Daniel. Vocês têm que sentar. Vocês têm que sentar. Porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou zonza há umas três semanas e eu falei, quer saber? Chegou a hora de falar. E vou dizer porque que chegou a hora de falar. Hoje aconteceu nessa casa, na minha senta, Milena. Amanhã, a Inga, sabe? Meu marido, Edinho. Daniela Cavalheiro, um beijo, Edinho. Pai guerreiro dessas meninas lindas. Bom marido da querida Daniela. Saúde, paz. Vitória. Jean, Lucas. Antônio, tem que ser muito gato, meu amor. Obrigada. Manda um alô para Recife. Ele é um nado ali. Não vejo o Recife. Ricardo, boa noite, rainha. Obrigada, Ricardo. Boa noite, meu amor. Obrigada por estar aqui. Vamos lá, gente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu já acordei com a azureia, ó. Pegando fogo, minha gente. Pegando fogo. Minha gente, por favor, dá um tempo para a minha azureia. Muito quente. Pare. Help. Socorro dela. Ah, deu um tempo para mim. Silvia Azevedo Monteiro. Que chique. Minha seguidora. Silvia Azevedo Monteiro. Altíssimo Garbi Elegace. Ainda vi o mano que era divertido, agora eu não tenho um saco. Um beijo, Isabel. O óculos está ótimo. É, eu é que tenho toque. Toque de óculos. Vamos lá, gente. Manda beijo para os Três Corações, Terra do Rei Pelé, Elisângela Santos. Um beijo, Três Corações. É, vamos lá, Leandro. Leandro está se custando. Está se custando. Vamos lá, gente. Há três semanas que eu já sei dessa novidade aí, dessa... Ufa! E eu fiquei uns dois dias bem tonta, assim. Falei, meu Deus, socorro Deus. E hoje aconteceu um episódio muito inusitado, que eu ri quando ele me contou. Mas eu ri de nervosa barra orgulho. E assim, e a forma como ele me contou isso foi uma forma tão pura que eu falei, filho, você tem coragem de contar isso hoje para a galera no canal? E ele falou, tem sim, mãe. Porque se eu for aqui, se eu for aqui reproduzir para vocês, o que eu ouvi hoje eu não vou conseguir. Então, é melhor... Isso é fúcsia, meu amor. Não é vermelho, não. Então, é melhor vocês ouvirem dele, porque ele topou fazer. Eu vou só fechar a janela aqui no escritório, porque... Tão antigo, né? Se é o meu escritório... Porque tem um barulhinho da rua. Espera aí. Pronto. Pus uma criança na sala, outra no quarto. E Deus é Pai, a gente vai conseguir fazer essa live. Vamos lá. No final, depois que eu conversar com ele, vocês vão entender tudo. Aqui. Oi, filho. Tá meio escuro aí, não, filho? A imagem tá... Oi, tudo bem? Filha Luz, tá bem escuro, não, né? Tá bem escuro, né? Será que na varanda... Tá no máximo, não tem como amamentar, não. Tem como amamentar, não. É que a luz da varanda, filho? A gente tá ao vivo, já? Já estamos ao vivo. Quer ir na varanda? Puxa sua cadeira até a varanda. Oi, boa noite, galera. Boa noite, gente. Bom dia, gente. Bem, filho. Isso, agora tá aqui. Começando agora, hein, ó. Isso, agora sim. Ah, melhorou muito. Mamãe é, mamãe é. É ótima. Vamos lá. Olha, você topou com a sua experiência. E eu vou explicar primeiro como se deu essa experiência de hoje. Tá? E quando a gente terminar aqui, gente, eu já fico imaginando os clickbaits de amanhã. As chamadas de amanhã. No final, eu vou até já narrar quais seriam os clickbaits que eu já imagino que vai acontecer. Mas foda-se também. Eu estava voltando da minha endócrina. Aliás, tô cheia de picada na bunda aqui que eu tomei vitamina... A injeção de vitamina B12, B de tudo, né? A doutora Jaqueline me aplicou porque ela disse que eu tô sem vitamina nenhuma. Se acalma, né? Coisa nervosa, Ismene, aposta nervosa. Tu te acalma. Milene do céu. Já pensou? Então vamos lá. Salvatório, Samuel, me liga e fala assim, Mamãe, aonde você está? E eu falei, voltando, a doutora Jaqueline. E você? Ele falou, mamãe, eu estou aqui perto da praia porque eu vim fazer um negócio. Falei, que negócio, Samuel? Aí ele vai me contar agora. Eu ri, mas eu... Gente, eu ri, mas eu ri de nervosa, tá? Eu ri, mas eu ri de nervosa. A bomba não é essa, tá? Mas antes de começar, filho, eu quero dizer que eu tô assim, muito orgulhosa de você, tá? Muito orgulhosa. Mas vamos lá. Você me ligou e você falou que estava aonde e fazendo o quê? Conta tudo. Bom, é... Dá pra me ouvir? Não tá picotando, não? Não, 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 não. Tá tudo limpo. Pode falar. Vixe. Não leia o que eles estão falando. É... Então, tem um cara... Tem um cara no YouTube. Não leia o que eles estão falando. O nome dele é Ryan Trahan. Ah, um youtuber. Vê o que eles estão falando. Eu não tô conseguindo ver comentário agora. Ah, Samuel, deixa eu te falar. Foca aqui na mamãe. Foca aqui. Tem um maluco no YouTube? Ah. E esquece. Você não sabe o que ele fala no comentário. Cara, eu nem tô vendo os comentários. Na verdade. Ah, então foca. Não consigo... Fica quieto. Você tava assim, rodinho, que eu tinha. Tem um... Desculpa aqui. Eu tenho que... Eu tenho que pegar meu carregador pra carregar o computador, gente. Eu tô com 10% de bateria no computador. Aqui, ó. Peguei. Aqui. Tem um moleque no YouTube do Texas que o nome dele é Ryan Trahan. É um baixinho, assim, muito engraçado. Aí ele fez um negócio de um desafio que simplesmente ele chega num lugar com um centavo de dólar e ele procura alguém, por exemplo, com uma caneta. Aí ele fala, posso comprar a sua caneta por um centavo? Aí a pessoa, né, acha engraçado, sei lá, o que eles acham. compra a caneta por um centavo. Aí ele pega essa caneta, ele vende por um dólar. Aí ele pega um dólar, ele compra uma água, vende por dois dólares. Aí, daqui a pouco, ele já tá com um cooler cheio de Sprite, Coca, água, com gelo, não sei o quê, e tá vendendo. E vai vendendo. Não sei o quê. Esse é o desafio da viagem de um centavo. Que esse cara, ele toca o terror lá, né? Aí, hoje eu tava sem nada pra fazer e, assim, né, eu tô sem trabalhar há dois meses e, gente, eu quero tomar uma Coca-Cola, sabe? Eu quero comprar uma coisa pra mim, sei lá, não quero pedir pra minha mãe. Aí eu falei, foda-se. Aí eu peguei um cooler e botei gelo e eu pedi dois reais pra minha mãe. Sai, Charlotte. Eu pedi dois reais pra minha mãe. Fui no Mundial comprar água. Fui no Mundial comprar água. Aí eu tô lá, né? Tô na praia, ali perto do Olegário Marcial, andando com um coolerzinho da Claro, com gelinho e com duas águas, cristal. aí eu tô querendo ser que nem Ryan Tran. Aí eu tô andando, virei ambulante, né? É água, dois reais, gelada, quer, quer, não sei o quê. Ninguém quis a água. Aparentemente, ninguém tava com sede hoje. É. E é isso, meu experimento, meu desafio não deu certo. Não consegui. Não consegui. Sai daí, por favor, meu amor, sai, que o papai tá falando. No caso, dois reais. Fale com a sua filha, peça pra ela sair daí que você tá falando. Chabote? Sai, filho, sai, sai. Tá, então, gente, daqui a pouco, quando ele sair, a gente fala do Mauro Cid, se acalme, ele se acalme. aí eu falei, cara. Tá. Então, assim, aí você... Aí eu falei, ninguém quer as águas, ninguém tá com sede, eu sentei, eu bebi minhas águas. É, então, Márcia, fez comercial da Clara e do Mundial aqui. Mas tudo isso, gente, pra dizer pra vocês que foi o seguinte, primeiro, eu ri por causa da iniciativa, que foi o que veio na cabeça dele, eu perguntei, por quanto você tá... Vai, por quanto você tava vendendo a água na praia? Para quieto. Por quanto você tava vendendo a água na praia? Dois. Dois contos. Para quieto, meu amor. É pras pessoas comprarem, né, dois reais. Para quieto. Eu tô fazendo... Eu tô facilitando, mas aparentemente... Tá. Você tava vendendo água por dois reais? Aqui, ó, aqui tem internet. Você tava vendendo água por dois reais? Uhum. Você tá aqui, meu amor, que essa loja vai... Um monte de gente vai ver... Oi, o que você tá fazendo? Salve, vai. Vai. Latoura, o Samuel tá me dando uma entrevista. Isso aqui é a vida como ela é. O Samuel tá me dando uma entrevista. Eu sabia que isso ia acontecer. O Samuel vai me expulsar, salve, dá lá e... Achei de um amor de silêncio. Deixa eu te falar. Deixa eu te contar uma coisa. Uma água na praia que um ambulante vende com dois reais, ninguém compra. Sabe por quê? Porque vão achar que é uma água... Então, vão achar que tá vendendo xixi. Dois reais é muito barato. Dois reais é nem uma água tudo mais caro. Você só comprou uma água por um real porque você foi no Mundial. Mas a água que a gente compra no Zona Sul... Pois é, eu tentei facilitar, né, cara? Tá bom, filho. Aí você ofereceu água por dois reais. Aí você falou que passou por uns gringos... Eu fiquei decepcionado porque foi um e vinte e quatro. Um e vinte e pouco. Então, mas como é que você sai da sua casa pra comprar uma água por um e vinte e quatro e tem o trabalho de ir pra praia, pagou a passagem pra chegar na praia e vende água por dois reais? Que educação financeira é essa? Responde. É, eu não sei se eu vendesse mais caro e ia importar, não, não sabe. e eu... Olha só, se eu dou na praia, eu nem falei, cheguei falando pra isso, eu falei, é, água gelada, boa tarde, água, quer água? Quer água? Você falou que passou por um grupo de gringos e aí ofereceu água dois reais e os gringos não quiseram. Claro, eles estavam achando que estavam vendendo de xícara. Entendeu? Dois reais, filho. Ô, filho, lá na sala tem uma luz maravilhosa, tem internet maravilhosa. Você tá onde? Você tá no porão? Volta lá que eu quero entender isso porque eu preciso que as pessoas entendam por que você tentou esse negócio. Vem cá, senta aqui do meu lado. Senta aqui do meu lado. A internet não tava boa. A internet não tava legal. Senta aqui do meu lado, não lê isso aqui, tá? Que eles estão falando de tudo aqui porque a galera aqui fala de mil assuntos, mas eu quero entender uma coisa com você. Veja bem, se você tava vendendo, comprou uma água de 1,24, você não pode ir pra praia vender uma água a 2 reais porque você não tira nem o da passagem. Você foi de quê? Você foi de onde? BRT? BRT. Você foi de... Tá. Com o cooler ou vendendo água na praia? Ok. Na Barra da Tijuca? Se tem um paparazé, essa hora eu já estaria fodida. Ah, mas você tá falando aqui. Não, mas aí é porque eu achei super inusitado esse teu negócio aí e fiquei orgulhosa de você, pelo menos você teve a iniciativa, é isso que vale. mas se um paparazzo te pega na praia vendendo água, ia falar assim, filho de Fontenelle vira ambulante e vende água na praia. Porque eu não vejo mal nenhum. Mas ia acabar me fodendo, né? Porque o povo adora me ferrar. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Olha, eu compraria. Obrigado. Ah, a punhete que linda. Eu comprei. É, ó, tô dizendo que aquela moça lá do Metrópolis de Venha ia falar assim, estão falidos, filho vende água na praia. Fábia viu ele venendo, por que que a Fábia não comprou? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não sabe nem quem é a Fábia, gente, graças a Deus. O que que é que é? Não lê aqui e só me responde. E aí, assim, por que que você tomou essa iniciativa? Fala. porque chegou uma... Você quer falar ou eu falo? Ah, não, fala aí. Fala você. Gente... Eu entrego em SP. É muito bom ouvir os comentários. Tá. Vem pra Flórida vender. Então, na Flórida eles compram, porque o pessoal lá gosta de palhaçada, né? É um cara assim, tipo, ah... Não, você não tava de palhaçada. Tava vendendo água. É. Ó, oxe, hoje mudou o menino. Prazer, Samuel, querido. Também compraria. Ricardo, meninos, obrigado. Mas eu fico imaginando o Samuel vendendo água na praia, né? Quando ele falou, mas ele falou de um jeito tão... Eu tava dirigindo, eu fiquei... Eu ria, gente, mas eu ria de nervoso. Falei pra ele, eu tô rindo de nervoso, filho. Porque eu indaguei em tudo isso. Meu filho, você comprou por quanto essa água? Um reais. Você tava vendendo por quanto? Dois reais? Aí ele falou, porque eu queria vender, voltar no mercado, comprar mais, e eu tava pensando em fazer uns cinquenta reais. O que que você consegue fazer com cinquenta reais? Hum? Não dá pra comprar nenhum pacote de fralda, só pra você saber, tá? Aham. É o salvatório que tá ali do lado, não rendi. Isso tudo, gente, pra dizer pra vocês que Samuel vai ser pai de novo. E aí, eu já sei disso há um tempinho, eu quase morri, e quando eu conto, olha, se vocês veem a cena dos amigos que eu conto, Oi, você tá sentado? Eu tô... Marconi, ai, quem mais? Marconi e Jonathan. E quem mais foi? Ah, a madrasta dele, a minha... Como foram as reações mais engraçadas da vida? O Jonathan se segurou na cadeira e falou, Ai, meu Deus, as minhas pernas estão tremendo, socorro, minhas pernas estão tremendo. Aí a outra fala, peraí que eu vou sentar, eu vou desmael, tô passando mal, como assim? É uma loucura isso aqui. Então, Samuel... E eu vou ser, eu vou ser tio de novo de uma sobrinha ou um sobrinho. Quem tá... Ou um sobrinha. Quem é isso? Sobrinha. Ah, para de palhaçar. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei, ok, você vai ser pai? Então, agora, se vira! Se vira, que é muito caro fazer filho e você sabe disso. Aí hoje ele me ligou, mamãe, você pode me mandar dinheiro pra voltar pra casa? Eu falei, não é onde? Fazendo o quê? Aí ele veio com essa história. E eu perguntei, mas por que que tu vai vender agora a praia? Mamãe, você não mandou eu me virar? Fui tentar fazer dinheiro e eu não consegui fazer nada. O que que foi? Os comentários são muito bons, cara. O quê? São muito bons comentários. E ele foi. Foi se virar, Renata. Foi vender água a dois reais. Pois eu vou fazer milho, pamonha, bolo. Vocês vão... Família completa. Família completa. Aí já está. Tinho de novo. Vem pra cá, Charlotte. Isso. Socorro, Deus. Olha isso, gente. Família completa. Pode tirar print e postar no Google, gente. Vai aparecer. Ai, que lindo. Gente, a vida do crente não é fácil. Eu vou postar no Insta. Agora que eu falei, ai, vocês querem saber? Vocês já estão crescendo, agora eu vou arrumar um namorado, eu vou viajar, porque vocês já sabem, entendeu? Eu não tenho 20 anos até agora. Eu e Charlotte só tenho 17. Não, eu vou namorar. E vocês, que cada um vai pra casa dos pais de vocês. Me vem uma outra, uma outra boca. Vai ver o negócio desse, gente. Aí cabe o bebê lá. Família pita, faz uma creche, Antônia. Samuel vem morar em Curitiba. Gente, pelo amor de Deus. quase aos 50 anos, só me passa na cabeça, para da nada. O futuro Rick Chester. Quem é Rick Chester? Agora você manda fazer vazectomia. Não! Eu fui fazer vazectomia. Conta essa experiência que eu fui pra São Paulo trabalhar, eu falei, vai lá, vai castrar o saco. Conta. Cara, charlote de um... Eu fui... Abre um OnlyFans. Eu gostaria de abrir um OnlyFans, mas a sociedade é tão hipócrita e julgadora que não ia ser legal, sabe? Deixa eu tirar a fodida aqui. Peraí. Peraí. Deixa eu... Peraí. Aí eu fui fazer... Eu fui no médico falar, eu quero fazer vazectomia, estou esperando meu segundo filho e tal. Aí o cara, não, porque você vai se arrepender, porque quando você tiver 40 anos, você vai estar no auge da sua vida financeira e você provavelmente vai arrumar uma mulher mais nova que quer ter um filho e aí você não vai poder ter filho porque você tem vazectomia. E eu fiquei assim, nossa, cara, você é bem otimista, né? Porque, primeiro, você acha que eu vou viver até os 40 anos. Já estou? Segundo, você acha que eu vou estar com dinheiro para ter um filho e que eu vou ter uma mulher que vai querer ter um filho comigo. Então, obrigado. mas realmente, assim, eu não... Eu sou um... Eu só recebi, assim. Obrigado. Agora, eu só tenho uma coisa para dizer. Eu não tive tempo ainda, mas eu vou ter uma conversa séria com esse médico. Mas se sim... Porque ele não é psicólogo, ele é castrador de saco. Ele é castrador de saco. Mas ele tem que ficar dando... Você não tem que falar nada. Não, porque ele falou que um cara fez vazectomia e depois se arrependeu, aí processou o médico, aí o médico perdeu, simplesmente ele falou ah, não vou fazer vazectomia em você porque se você se arrepender e você me processar, eu vou me fuder. Cara, eu não sei. Que isso. Olha os perros, gritando de mim. Não, olha só. Se ele tivesse que sustentar meus filhos, ele ia fazer vazectomia para mim na hora. Gente, mas é isso que eu quero. Eu quero o telefone dele. Eu quero ir lá para falar. Querido, deixa eu te falar. É você que vai sustentar. Não, não é. Então, ele veio aqui para você castrar ele. Arrancar tudo de uma vez só. Calma aí. E aí, o cara vem com esse papo, gente. É ele que vai criar? O que é isso, minha gente? É isso. Eu sei, Camila. Eu sei, Camila. É sério por demais. A Sabrina jura que estava tomando o anticoncepcional, entendeu? E ela estava tomando injeção. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu engravidei de Samuel. Eu engravidei de Samuel tomando uma injeção chamada Perguntam. Que era uma injeção fortíssima, anticoncepcional fortíssima. Então, eu não duvido de nada. Eu só vou depois... Eu não tive tempo de nada. Mas eu vou ver qual foi o anticoncepcional que ela estava tomando. Porque aí, de repente, está no processo desse anticoncepcional, né? É, aí o processo ajuda a gente a sustentá-lo. Gente, eu estou rindo agora. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou entendendo. Eu passei mal. Minha gente, pelo amor de Deus, com quase 50 anos, tudo bem. Tudo bem que a mãe não sou eu, mas vó protetora do jeito que eu sou. Eu vou ficar acordada. Eu vou acompanhar nas emergências da vida. Eu vou... Olha, Charlotte, sai daí, por favor. Eu vou... É choro no ouvido. Vai ser uma cagada generalizada se for por esse lado. Pelo outro, é que eu vou ter um negocinho para morder. Eu já fico com saudade que esses aqui crescem de... Quer fazer propaganda? Não, agora eu posso fazer... Você não vai vender os livros na praia, gente? Vai vender... Gente, gente, gente. As pessoas não querem água. Se você não tiver água, você morre. Eu vou querer vender livro? Eu posso falar agora? Na praia? No Rio de Janeiro? Eu posso falar agora? Posso falar agora? Posso falar agora? O segredo do Nalata. O barco nem se mexe atrás da gente. Ah! E daqui é uma imagem, gente. Você veio aqui para detorar? Não é uma imagem isso. É uma imagem. Essa é a janela da minha cama. Não, é uma imagem. Até eu posso arrancar essa imagem aqui. Se arrancar, eu arranco sua cabecinha. Será gêmeo. Eu tive uma revelação. Isso daqui é falso. É. 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 E outra coisa. Quando o Samuel ligou para dar a notícia do bebê, minha mãe estava tomando vinho, vendo a pele dela. O que? O chefe? O chefe? Tava bom demais pra ser verdade. Espera aí, espera aí. Bom, agora vai todo mundo pra fora. O que você quer falar? A peleja vai ter o irmão. Ela é da minha salvatória. É terrível. Bora, bora. Pivete e joga. Ei, acabou. Vamos embora. Leva eles, filho. Leva eles. Obrigado pelos comentários, gente. É só isso? É só isso. E a Puaque estava me grita. Um beijo. É, cuidado. Um beijo, Adriana. Te amo. Chega. Fala do Lata Kiss. Fala do Lata Kiss. Eu falo de tudo. Eu falo de uma farofa que eu vou fazer pra vender, pra sustentar tudo. Fala. É muito simples, galera. Vocês entram no Spotify, Disney, Apple Music, alguma coisa assim. Spotify, essas coisas. YouTube. Samuel Brito e Sabrina Máfra. Tem o nosso CD de criança. Mas é bom pra todo mundo também. Pra adultos. Tá bom. Olha os filhos. Bom. Tá bom. Beijo. Vocês parecem aqui. Vai, 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 vai. Tchau. Tchau. Pra você também, Floquinha. Olha aqui, ó. Floquinha foi no pet. Olha a gravata que botaram no fotinho. Vamos, vamos, vamos. Gravata de frio, olha. Vamos, vamos, vamos. Fecha isso, meu filho. Obrigada. Gente, não era nada disso. Eu só queria contar a história da iniciativa que eu fiquei em choque com o menino do desespero pra arrumar dinheiro. Porque eu falei que ia ter que sustentar o filho. E tem mesmo. Mas a primeira coisa que me acabei, gente, é que ele ia na praia. Ele ia na praia, meu pai amado. A dois reais. Eu tava tomando vinho. Os mil vinhos. Por isso que ele veio aqui e conta. Ele é x9. Ele conta tudo mesmo se deixar. Um dia ele chegou aqui pra mim, gente. Falar assim. Mamãe, pelo amor de Deus. Você não reparou uma coisa, não? Eu falei, o quê, filho? Esses barcos aí, desse cenário, nem se mexe. Você acha que as pessoas estão acreditando que isso aí é de verdade? Eu falei, estão. Sim, essa é a janela da minha casa. Mamãe, por favor, mamãe. Os barcos não se mexem. Você não entendeu isso? E eu fiquei insistindo que não. Que vocês acreditavam. Ele ficou enlouquecido. Aí hoje ele veio e contou. Ai, Deus do céu. Olha isso, gente. Vê se pode. Falei, filho, isso é um cenário do Rio de Janeiro. Do Morro da Urca. Aqui, deixa eu ver. Porque não dá pra ver tudo. Entendeu? Mas ele é danado. Não tem esse negócio de contar segredo pra ele, não. Que ele destrói a gente. Pois é, gente. A Camilinha tava falando aí. Isso é muito sério. Isso, de fato, é muito sério. Olha a responsabilidade, gente. Ser avó de novo. Né? Aí hoje já vimos a primeira ultrassonografia. Já tá a coirinha, uma agotória do mundo. Aí não tem, gente. Aí quem tem? Tem que trabalhar, dobrar. Aí amanhã eu já fico vendo os clickbaits. Filho de Fontenelle pra sustentar o segundo filho que vai vender água na... É porque ele contando aqui, não é engraçado, gente. Mas a tarde, quando ele tava desesperado, que ele viu que ele não vendeu. E detalhe, ele comprou duas águas pra depois voltar e comprar mais. Ó, pensa. Vocês entenderam um pouco? Tá vendo como funciona a cabeça dele? E aí, ele não conseguiu vender. E eu falei, tá, e aí? Você fez o que fazer? Aí eu bebi, mamãe, que eu tava morrendo de cedo. Você manda dinheiro pra eu voltar pra casa? Ó, gente. Não é fácil. Não é fácil. E isso é pra dizer pra vocês que eu vou ser avó de novo. Mas vai fazer vasectomia. Por quê? Por tudo, né? Por tudo. Não quis continuar lá no trabalho, porque poderia ter continuado. Só um pouquinho, tá, Samuel? Por favor. Porque poderia ter continuado, mas ficou apavorado com toda aquela exposição, com toda aquela história. As pessoas indo nas redes dele, atacar ele. E aí, saiu. É isso, gente. Tem como mandar umas 50 garrafas para o Rio Grande do Sul? Compre tudo. Faça um pix. 100 reais por 50 garrafas. Ai, Deus, gente. Você vai ter que mudar com uma casa maior. Marcelo, pelo amor de Deus. Não fala isso pra mim. Não, já é difícil manter essa, Marcelo. Não, não faz isso, não. Bovózinha. Ela tá chocada, né, Priscila? Eu sei. Eu não te contei. Eu não te contei. Eu tô ainda maturando isso. Eu vou contando aos poucos. Eu vou contando, assim, a... E detalhe, lá no Piauí, ela já tava bem nervosa, assim, tava bem... E eu falei, gente, a cabelo tá nervosa, tá diferente, ela não é assim. Aí, voltou, fez o exame e já tá com quase três meses. E hoje fez a outro som, tá? Coisinha mais lindinha já. Já viu perninha mexendo, pra cima. Já tá se formando. Que série eu estou vendo, Naomi? Eu acabei de ver Fugitiva. Eu gosto dessas séries mexicanas, essas séries espanholas, sabe? Eu gosto, eu gosto bastante. E é bem interessante. Assistam, é bem interessante. Ah, obrigada, Patrícia, obrigada. Faz um chá de fralda online. Você candidata pra vereadora. Ah, não, Renato, pelo amor de Deus, não. Sandra Moura, criminosa. Tá falando de quem, Sandra? Bom, como eu não sei de quem você está falando, e eu não tenho prova se de quem você fala faz sentido. Então, eu já vou te banir, porque hoje não é pra isso, não. Deus sabe o que faz, Antônia. Eu sei, Saíde, eu sei. Recomeça lives falando das cidades que tem. Porque é 2,4 mil aqui, que é isso, Marcelo. Que venha com muita saúde supreme. Pois é, minha irmã. Isso faz um chá de fralda online. Caraca, tô passada aqui. Acertamos a novidade. Acho que é porque eu chamei ele pra falar o que ele tinha, né? Ele é de fibra essa, admiro muito. Parabéns, vovó, parabéns, vovó linda. Obrigada, Cássia. Agora, amanhã já é exame de sangue pra saber o sexo. Meu amor, eu não aguento esse negócio de... Ah, e também não vou aqui fingir pra vocês o negócio de chá de revelação, porque todas as pessoas quando fazem chá de revelação é só pra fazer a brincadeira mesmo. Mas todo mundo já sabe, tá? Eu não vou fazer chá de nada, não. Porque você tem caixa postal pra enviar nos presentes. Que linda, Camila, que linda. Mais pra frente, tá muito cedo, tá? Que mais? Nossa, esse aqui tá doendo tanto. É muito idiota, gente. Esse aqui, esse ladinho tá lindo. O que você ia falar do Pablo Marçal? Ah, o que eu ia falar do Pablo Marçal ontem, gente, é porque alguém... E sorte que eu não achei. Porque alguém me ligou e falou assim, Ah, o Pablo Marçal acabou com a vida do Bolsonaro e tal. Eu acho que a pessoa não entendeu. Aí eu pedi pra pessoal me mandar esse post, eles acharam e me mandaram, mas não é. Ele tava, tipo, dizendo que o Bolsonaro perdeu, mas que ele tava elogiando o Bolsonaro. Agora, uma coisa, gente, vamos aqui. Já vem a novidade. É uma bomba, você é algo de novo. Eu ainda tô maturando isso na minha cabeça, porque assim, você parir um filho é fácil. Educar, criar, dar uma vida digna, é que é muito difícil. Então, assim, educar e ter filho. Nos dias de hoje, com esse caos que a gente tá vivendo, com o Brasil, sabe? Caindo de mal a pior, eu considero uma loucura. Mas, agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Hoje, o bicho pegou, né? Com essa delação aí do hacker. Agora, me mandando aqui notas de que Mauricíde delatou Bolsonaro. Deixa eu ver aqui quem mandou. Aqui, deixa eu ler esse negócio pra vocês. É tudo muito chocante, sabe? Mas, aqui, ó. Mauricíde decide confessar e apontará Bolsonaro como mandante no caso das joias. O tenente coronel vai admitir que vendeu as peças dos Estados Unidos, transferiu clandestinamente o dinheiro para o Brasil e o entregou em espécie ao ex-presidente. Ou seja, temos um hacker que disse que ganhou 12 mil por transferência. O resto foi, pessoalmente, é a palavra do hacker contra a Carla Zabella e de todo mundo. Temos um o Mauricíde, um coronel, que deveria ter estudado na escola do Adélio, né? Porque o Adélio está preso há mais de quatro anos. e não abre a boca para dizer quem mandou dar a facada no Bolsonaro. Aí temos um coronel do exército que está há menos de um mês preso e já faz uma confissão dessa. Primeiro, é vergonha duplamente, né? Porque ele fala que pegou o dinheiro e deu pessoalmente para o Bolsonaro. Tem prova disso? ou não quer mais ficar preso ou o que que está por trás disso? Entendeu? Eu só sei, gente, que o ex-presidente Bolsonaro está ferrado. Eu só sei que Carla Zabella está ferrada. E qualquer pessoa que ousou não andar nos trilhos. porque essa gente não está de brincadeira. Essa gente não está de brincadeira. Essa gente não é amadora. Quando eu falo essa gente, é o pessoal da esquerda. Até ele ficou mais de quatro, está há mais de quatro anos preso, até hoje não abriu a boca para dizer quem deu a facada no Bolsonaro. Quem mandou, quem financiou, quem são os advogados dele. Maurício, já menos de um mês preso, já diz aqui, vendi relógio, comprei, vende joia, deu dinheiro em espécie para o Bolsonaro. E que se foda, e é isso mesmo, não quero mais ficar preso aqui, não. E, pelo menos, é o que vejo já está falando. Gente, aí eu pergunto para vocês, esse país tem como dar certo? Não. Esse país tem como dar certo? Não tem. Não tem. Antônio, entrevista o Tiago Lima do canal Desperte. Ele aborda temas sobre a nova ordem mundial. Deus e Deus. Vai ser muito interessante. E, ô, Matheus, ok, eu posso até entrevista aí. Eu já trouxe tanta gente aqui que fala da nova ordem mundial. Eu já trouxe. Cadê Daciolo? Vocês sabem por onde anda Daciolo? O sistema acabou assim. O sistema tirou o Daciolo de cena. Daciolo. Procurem aqui quando acabar isso aqui. Vão lá procurar. Aqui no canal, a minha entrevista com o Daciolo e escutem o que Daciolo falou. Não só o Daciolo, mas tantos outros. O Enéas hoje está mais em voga do que nunca. Porque o que o Enéas falava no passado, todo mundo achava loucura. todo mundo achava uma loucura, chamava o Enéas de louco. Aí hoje o que eu escuto é bem que o Enéas falou, bem que o Enéas nos avisou, bem que o Enéas falava. É tudo muito atual o que o Enéas falava. Aqui o Matheus está falando mais uma coisa. A Joyce Rodrigues também seria legal. Eu não conheço a Joyce. Então, gente, é isso. Sabe? Eu digo uma coisa para vocês. Não vejo luz no fim do túnel. Não vejo luz no fim do túnel. Eu não sei mais o que dizer Olavo de Cavalos e eu e tantos outros. Eu não sei mais o que dizer para vocês a respeito de todo esse merdeleiro. Pois é, gente. Ainda tem a ração do Flopo me zoando aqui. Ainda tem a ração do cachorro que é um outro filho que é caríssimo que de 40 reais foi sabe para quanto? 70 a ração do Flopo. Agora você vê uma comida de um cãozinho pequeno. Imagina se fosse aqui comer um saco de ração desse tamanho uma semana. Imagina a internet está travando porque hoje a internet está ruim nessa casa. Vocês imaginam um saco de ração que vai de 40 reais para 70 reais. Olha o canal. Gente, não há quem aguente. E aí eu vou ser avó de grupo do canal e ler até amanhecer. Eu vou ser avó de grupo. Vocês têm noção do que é isso? Filho é bênção. Sim, neto é bênção. Mas é caro. É caro e trabalhoso. A ração subiu demais, Janete. está muito difícil. Olha, está muito complicado. Está muito complicado. Triplicou o número de pedido de ajuda. Eu estou muito esperançosa nesse novo projeto de trazer para muita gente uma possibilidade de ganho, de trazer uma forma diferenciada de proporcionar saúde, bem-estar para as pessoas. Eu estou estudando nesse projeto há uns três meses, estudando com afim. Eu não gosto de estudar. Eu juro para vocês. eu não gosto de me aprofundar muito nas coisas, mas era uma coisa que eu precisava entender. Sabe? Era uma coisa que eu precisava entender. Então, eu mergulhei, botei a bunda na cadeira e mergulhei. Então, quando eu estava aqui apresentando para vocês, ou aqui à noite, ou no show, eu estava estudando para tomar a decisão assertiva. Até porque tem investimento da minha parte. e eu estou preparando as pessoas. Não vejo a hora de lançar isso aí e quero ter pessoas comigo. Para impulsionar, assim, eu estou, sabe, Titanic está afundando, eu estou no mesmo barco, eu estou afogada, eu estou segurando, salva-vidas e em volta de mim tem que estar todo mundo. E eu não quero sobreviver sozinha. Eu quero que quem está comigo nesse barco também sobreviva. Mesmo que saia de dentro desse mar cheio de arranhões, mas que não morram. Então, não está fácil, gente, não está fácil. Os pais e mães de PET que fizeram ela devem estar felizes, não é não, Léo? Opa! Pois é, pois é. Olha, gente, então é isso. Eu vim aqui, chama o Sandro Rocha, ele sempre avisou, mas deixa eu te falar, olha, o Sandro Rocha que já está morando lá fora e tanta gente que já está exilado lá fora, uns estão nas veleiras, outros foram morando nos Estados Unidos, essas pessoas eu evito trazer no meu canal. Por quê? Porque hoje eu sou responsável tanto pelo que eu falo quanto pelo que o meu convidado fala. Posso ser babado neném e quero morar aí. Você já tem o seu mulher de hoje. Olha, então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Saiu essa nova lei, né, do ministro Alexandre de Moraes que os veículos de comunicação também são responsáveis pelo que falam, né, são responsáveis pelo que o entrevistado fala. Então eu trago uma pessoa aqui e já está protegido pela lei, já está morando lá fora há muito tempo, já tem green card ou já tem uma situação ou mesmo que esteja ilegal sabe que não vai voltar pra cá e manda uma letra errada aqui no meu canal, eu me fodo, meu espaço de comunicação se fode e eu não vou ganhar nada com isso. Então eu evito muito, mesmo concordando com menos coisas que a galera está falando. Mas eu não posso. Eu não posso porque, vocês viram, né, vocês viram aqui a quantidade de boca pra sustentar? E tá vindo mais? Vocês viram quem é o pai da sua morte? E quem é o pai do novo bebê que tá chegando? Preciso dizer mais nada, né? Então é isso, meus amores. Eu não sei... Eu sei que a gente não tá caminhando pra um lugar bacana. Isso aí é fato. mas... Milena, você entrou no link que eu mandei? Entrou no link ontem? Vai lá, porque não vai ser eu que vou falar com vocês, tá? Tem uma equipe pra receber vocês na hora certa, agora eles estão cadastrando as pessoas, é dividido em grupos, tá? Tem um grupo dos empresários, tem um grupo das mães, tem um grupo dos profissionais que trabalham na área da saúde. Então eu não tenho como te colocar no projeto daqui, não tenho como passar um link diretamente pra alguém e falar entra. Não, não tem. Tem números limitados pra cada grupo e vai ter uma espécie de seleção também pra quem vai trabalhar no projeto. Porque não tem espaço pra todo mundo, infelizmente, vai ter que rolar uma pergunta. não, Portugal tá um caos, tá gente? Portugal tá um caos, eu tô falando de amigos meus que estão morando lá, tá assim, desesperador, já tem uns que estão migrando pra Alemanha, outros pra Espanha, outros pra Suíça, porque Portugal não tá dando mais vazão, não tem emprego pra ninguém, quando Portugal tá ferrado também, não esqueçam isso. Deus abençoe, sem parabéns, seu vovó é a melhor coisa do mundo. Nem fala, Kika, nem fala. Ah, meu Deus, se eu já não quero ir pra rua, porque eu quero ficar aí agarrada com essas pestinhas danadas, imagina se vem mais um pé de pão aí pra mim. Eu vou ficar mordendo, cheirando, coitada da mãe. Até pena da mãe, porque eu vou ficar grudada nessa criança. Não, ninguém fala nada, Mônica. Ninguém fala nada, mas já saiu. É lei, tá? Os veículos também serão responsabilizados pelo que os convidados falam. Obrigada, Raquel Canedo. Um beijo no seu coração, meu amor. Tô brincando. É nós do Rio? Não, é do Brasil inteiro, meu amor. Não é só do Rio de Janeiro, não. É do Brasil inteiro, tá? É uma empresa americana que vai se instalar aqui nos próximos dias, vai abrir uma fábrica aqui, tá? E é isso. Ó, um beijo no coração de vocês. Vocês sabiam que depois daqui eu ainda tenho uma outra reunião, eu tô no call com o pessoal da Voncher. Vou trabalhar. Pois é, Ana Helena, nem me fala, nem me fala. Já foi conversas e mais conversas, tá? Conversas e mais conversas, minha irmã. Não tem mal o que fazer. E foi uma coisa que eu vou te falar que literalmente me pegou de surpresa, assim, eu não contava com essa volta. Então, vocês vão chegar ao tarde, depois vão lá e revejam, tá? Revejam desde o começo. Beijo, obrigada, amo vocês, obrigada audiência. Tchau. 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 Tchau.